Olá, bom dia, tudo bem? Está começando aqui o programa Cafézinho no WC. Eu sou o Wellington Calazans e hoje, depois de um feriado, muita gente emendou, isso é bem verdade, mas a gente vem para falar sobre muita coisa boa. Dri Bezerra já entrou, já vi aqui, cedão assim, apertou o clique e ela chegou. Bom dia, Dri, tudo bem com você? Bom dia, Camila Govedice também, obrigado por sempre estar aqui presente, marcando, batendo ponto, né? Bete Garcia, Vilma Govedice em Londres também, bom dia para você. Onde quer que você esteja, Janaína Miranda também chegou, olha só, tem gente acordando cedo depois do feriado assim, né? Que bom, Vânia Fernandes, Ana Tomazini, muita gente boa chegando, eu desejo um bom dia, um ótimo dia para você. Maria Conceição Vidal também entrou, pois é, e o feriado foi bom? Aproveitou bastante? Ainda está curtindo? A Cicleide Cassiano chegou? Aproveite aí, se você ainda está emendando o feriado com o fim de semana, vale a pena. Cláudia Soares, Benedita, Cesário, todo mundo, olha, Celina Pereira. Vamos compartilhar agora o programa, porque esse é o momento de compartilhar, tá bom? A Luciene Saião chegou, André Proton, Proton, viva o quê, rapaz? Fala em sério, eu vou colocar daqui a pouco, André, um bate-papo que eu tive com você, aquela conversa exclusiva, antes de conversar o momento de compartilhamento. Ô Camila, entrou aí o André Proton, resolva aí o problema dele, tá bom? Bom, vamos, antes de colocar a música de espera, eu vou colocar uma voz do André Proton, que entrou aí agora, olha o que ele está falando. É melhor já ir se acostumando. Olha aí o André, tem a voz dele, a sua voz aqui, André. Ele é mito, ele é mito. É isso aí, o discurso de André é esse, fala de novo. Bolsonaro 2018. É isso, você só sabe falar essas coisas, né? São papagaios de pirata, né? De literalmente de pirata. Rosângela Pires, bom dia, bom dia pra você, onde quer que esteja. E a gente começa agora, sim, com a música de compartilhamento. Vamos nessa! Para reforçar a saúde nacional. Para reforçar a saúde nacional. Bom dia. Elize Segóbia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rosângela Pires, conseguiu acordar na hora. Bom dia. Wilson Aparecido, Lica Fontes, bom dia. Compartilhando, curtindo a página. José Alexandrino também chegou. Nandaton Garcia, grande Nandaton. Um abraço aí. Bom dia. Céu Magamba, Sandra Tiepolo. Que música boa, hein? Leny Andrade. A Rosângela Pires, eu acho que já falei, né, Rosângela? Meu Deus do Céu. Fábio Almeida. Venceslau Araújo. Néris Ribas. Paulo Monteiro, é tanta gente boa chegando. Leny Andrade está em Natal, Rio Grande do Norte. Maravilha. Terra do Chico Zé. Fátima Pacheco. José Antônio Alves. Compartilhar, compartilhar. Eu estou compartilhando aqui. Enquanto estou conversando, estou compartilhando. Já curtiu a página do Cafézinho, do Botando Filha? Do Cafézinho no WC também? Está na hora, hein? Vamos lá. Silvana Mourinho. E para fortalecer o fôlego, o vinho constituinte bem popular, pois é, para reforçar a saúde nacional, então, bom dia, bom dia, bom dia, alegria, alegria, alegria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tá aí o que a gente merecia, pra começar. Bom dia, bom dia, bom dia, alegria, 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 alegria. Ô, André, André está dizendo que ninguém poderá deter o avanço do líder dele. Um povo, um império, um líder. Esse seu líder é aquele que bateu continência e chorou em frente à bandeira dos Estados Unidos, ou seu babaca. Eu não perdoo mais babaca, não. Aqui tem agora o exterminador de bolsominios, né? Tem uma equipe aí fera. Extermina logo esse babaca aí, que eu não quero ver ele na timeline, não. Tá bom? Extermina. Bani. Tem que banir esses babacas. Tá bom? Tolerância zero. Porque o Luiz Cláudio, que é o nosso psicanalista aqui, ele já falou que determinadas pessoas atingem um nível de imbecilidade que mesmo elas sabendo que estão erradas, elas ignoram por canalice. Então eu não vou ficar aqui perdendo tempo com esses idiotas. Vamos lá, Camila? Tô esperando o quê, irmão? Elimina rápido esse cara aí. Eu não quero mais ver subir aí, tá bom? Bom, o programa de hoje tá muito bom, porque ele tem a participação também do Romulus, figuraça, né? Que tem conta na Suíça. Limpinha e cheirosa, porque ele mora lá. E a gente vai falar sobre o STF. Essa pelada. Pelada é uma expressão pra futebol amador, né? Entre pessoas. Na Bahia a gente chama de baba, né? Valeu, Camila. Bani o imbecil do André. Essa pelada entre o STF e o Senado, que é um desvio de foco. Tudo que tá acontecendo aí é desvio de foco. O golpe foi pra roubar petróleo. O golpe foi pra roubar o Brasil e destruir os direitos dos trabalhadores. O resto é tudo teatro. Pra encher a imprensa de entretenimento. Certo? Mas nesse caso específico, dessa pelada, eu usei essa palavra de propósito na chamada do programa, entre STF e Senado, ambos estão nus. Um, porque tem um senador notadamente corrupto e de alta periculosidade pra sociedade brasileira, que é a Aécio Neves, que ainda tá lá e vai voltar terça-feira pro Senado. E deverá continuar no Senado, pelo que eu percebo nos movimentos. Silvana Amorim tá dizendo que o STF tá covardado. Não é isso, Silvana. O STF jogou esse debate pra fazer com que a política fique ainda mais punida. O problema é o STF em parceria com a Globo e o mercado financeiro que atende aos interesses dos Estados Unidos. Vem com esse papo. Sabe por quê? Porque o lado bom do STF ter recuado em relação... E o Rômulo, eu acho que ele vai concordar comigo, eu vou até começar aqui a chamar o Rômulo, tá? É que isso aí era pra pegar lá na frente Glaze Hoffman, Vanessa Graziotin, Lindbergh Farias, Roberto Requião, certo? Era pra isso que o STF queria pegar esse morto político chamado Aécio Neves, o boi de piranha do golpe. Ele é tão idiota, tão burro, que ele não percebeu que ele era secundário. E por ele ter ficado em segundo lugar numa disputa eleitoral presidencial, se ele soubesse se comportar como um homem político, como eu falo como um político, um homem poderia ser mulher também, tá? Mas no caso dele, que ele é homem, né? Ele agiu como um menino. Foi nesse sentido que eu quis falar, antes que as feministas venham aqui me atacar e tal. Certo? A gente fica toda hora medindo as coisas que fala. Tem um lado bom, mas tem um lado chato pra cacete também, né? Que corta até o raciocínio. Mas é o seguinte, se o Aécio tivesse se comportado como um político sério, ele faria oposição a Dilma. Carlão de Brito chegou, Janaína Pardi chegou, bom dia. A Ciclê de Cassiano já falei. Então, a Aécio optou por ser um moleque. Que ele sempre foi. Playboy, filhinho de papai, netinho do vovô. E aí ele foi fazer essa bagunça que tá aí. Ele pensou que ele era o líder disso. Ele não era o líder disso. Ele foi um instrumento. E hoje é descartado, porque nunca teve utilidade. Porque se ele fosse presidente, seria um presidente ventríloco, como Temer é. Então, o SDF queria pegar a Aécio, já morto político, pra lá na frente pegar os senadores que realmente incomodam, que estão falando em referendo revogatório, que denunciam o golpe, que alertam a sociedade, certo? Então, é nesse sentido que a gente tem que ficar atento. É nesse sentido que a gente tem que ficar atento. Não foi de todo mal, não foi de todo mal o STF ter jogado para o Senado, não. Porque é papel do Senado afastar senador. Senão não faz sentido, senão não faz sentido ter Senado. Senado, aí seria a judicialização da política. Por enquanto, estamos vivendo a criminalização da política. Graças a essa imbecilidade de alguns setores da esquerda de dizer que o STF está acovardado, é que energúmenos, como Barroso, o nome já diz tudo, o cara só faz barro, só faz merda. Barroso, Gilmar, Fux, Alexandre de Moraes, estão aí, deitando e rolando. Quem aqui acredita que Barroso votou contra? Porque ele é bonzinho. Depois de ele ter passado 15 dias nos Estados Unidos dentro do Instituto Wilson, que é da CIA. Quando ele defende abertamente que é liberal, juiz dizer que é liberal, você deveria ter vergonha na sua cara, o Barroso. O problema é que a esquerda come isca de qualquer um. E está comendo isca do The Intercept. Certo? Porque o Glenn, ele anda falando muita merda. Vocês é que não estão percebendo. Ele começou falando bem, porque naquele momento era incontornável. Aí ele conquistou o coração dessa esquerda panda, como diz muito bem a socialista morena, Sinara Menezes. Essa esquerda que não quer lutar, que foi para a porta do STF ontem pedir a anulação do impeachment. Ignorando que o impeachment é o STF, o golpe é o STF com a Globo, para atender o mercado internacional. E os Estados Unidos da América? Para roubar o petróleo, para roubar o Brasil e os brasileiros? Para eu falar sério, como é que vai acreditar em STF, essa altura do campeonato? Eu vou botar aqui a vinheta, porque o Rômulo já está aqui agoniado, roendo as unhas para entrar aqui no programa. Eu acho que ele tem muita coisa, ele deve ter uma justa homenagem para fazer para o Barroso, o homem que só faz barro. Certamente, porque o Rômulo foi aluno desse Barroso, o homem que faz barro, lá no STF. Não, essa eu já botei, desculpa aí, o DJ também erra, né? A música é essa, Paranóia, do Raul Seixas. Vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e esse é o programa Cafézinho no WC. De segunda a sexta, quando não tem feriado, claro, ontem não teve o programa, feriado no Brasil. Hoje, a audiência do programa não está caindo, porque a gente está perdendo público não, hein? Não se assustem com isso. O que está acontecendo é que há um boicote do Facebook contra os blogs de esquerda. Tijolaço está sofrendo isso, Cafézinho está sofrendo isso e outros blogs. A gente vai migrar para outra plataforma, com certeza, tá bom? Porque o Facebook é dos Estados Unidos da América, a gente vai para algum da Rússia, como o VK, ou para algum da China, da Coreia, seja lá qual for. E você que é militante digital tem que cumprir esse papel de abandonar o Facebook daqui a pouco. Todo mundo. E migrar para alguém que respeite a gente. Porque o Facebook está ganhando dinheiro com o golpe. E a gente vai sair dessa merda. Estou cuspindo no prato que comi? Nada. Trabalhei de graça o Facebook, como estou trabalhando hoje o tempo todo, produzindo conteúdo. Deixa ele só com os bolsominions escrevendo as mesmas coisas. Ele é mito, é melhor já ir se acostumando. O Facebook vai virar isso. Altidó de imbecil. O Facebook vai virar um altidó de imbecil. Porque a esquerda tem toda que sair do Facebook. Porque a nossa força está na capacidade de raciocínio. Que negócio de YouTube, Carlos Henrique? YouTube é a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. A gente tem que ir para o Rutube da Rússia. Que eu quero ver e ir lá e tirar o nosso vídeo. Vocês têm que entender que a gente está numa guerra. É isso que eu falo. Golpe é golpe. Não dá para falar que é golpe. E ficar acreditando que o Facebook, que é dos Estados Unidos, que está roubando o Brasil, vão deixar que a gente faça... O programa Cafézinho WC estava comunicando para mais de 50 mil pessoas. O tempo todo. Aí de repente caiu para 141 pessoas. Você entende a gravidade do negócio? Você entende? É isso que está acontecendo. O tijolaço do Fernando Brito, que é um sensacional jornalista, um blog muito sério, está o tempo todo tendo seus posts apagados. A gente tem que sair desse negócio aqui. Se eles não respeitam a gente, deixa ele lá só com os fake, porque é perfil fake de tudo que é canto. E também com os bolsominios, que eles ficam escrevendo só aquelas bobagens. Bostonaro 1918, ele é mito, é melhor já ir se acostumando, ele vai virar altidote imbecil. Pronto, o Facebook vai virar o Orkut. Vamos transformar o Facebook no Orkut e abandonar esta merda. E aí todos os blogs vão migrar para outra plataforma. E eles vão sentir na pele como é ruim brigar com quem tem consciência política. Agora, você que está me assistindo, tem que aderir. Porque quando a gente mudar, a gente vai continuar dando essa mensagem, que você não vai achar no Facebook dos bolsominios. Tá bom? É isso. Vamos migrar logo não. Não é assim tão fácil, viu, Zilda? Não é assim tão fácil. Migrar logo é muito complexo. É muito trabalho. E é uma construção que a gente fez aqui, acreditando que a gente poderia ter algum senso de responsabilidade do empresário do Facebook. Ah, o cara quer dinheiro, o cara quer audiência, quer aumentar. Não, ele quer controlar. Ele quer mandar na política brasileira. Ele quer puxar. Dizer que o MBL é seguido por 4 milhões. E dizer que o cafezinho só tem 400. Entenderam agora qual é a jogada deles? Para desanimar a gente. Então a gente não vai cair nessa. Eu fui ao Brasil recentemente. Romulus, você já está sendo ouvido agora. Romulus, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes. Pois é. Olha, Romulus, só para concluir essa conversa aqui. Eu fui ao Brasil recentemente, no mês de agosto. Lá no Rio de Janeiro eu fui reconhecido por taxista, recepcionista de hotel, garçom, no aeroporto, tá? Na Bahia, a mesma coisa como o cara do cafezinho. E o Facebook quer me dizer que eu só tenho 61 pessoas agora me assistindo. Tá entendendo? Mas vamos usar essa plataforma deles por enquanto e fingir que a gente está acreditando neles, não é? A gente finge que está acreditando no Facebook. Finge que acredita que o MBL tem 4 milhões de seguidores. Quando o MBL hoje chama para a rua, ele bota 12 pessoas na rua. Não é? Então, é isso. A gente vai ter que migrar mesmo, sair dessa porcaria. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Romulus, e essa pelada aí, STF versus Senado? Eu achei o resultado bom, hein? É isso aí, Wellington. Eu achei importante, estava ouvindo essa mensagem importante que você falou no início do programa hoje. Dois pontos relevantes. Primeiro, essa questão do boicote nas plataformas das redes sociais controladas pelos Estados Unidos, dos blogs de esquerda. Eu acho que isso é algo que a gente tem que começar a discutir para amadurecer essa discussão. Mas também foi muito, eu acho, mais importante ainda, nessa semana em especial, o que você falou no início em relação ao posicionamento da esquerda diante dos julgamentos no judiciário. Mais uma vez nessa semana, não foi a primeira vez, mais uma vez nós vemos à esquerda as pessoas com um posicionamento político, vamos dizer assim, menos crítico, menos reflexivo, aderindo à pauta da direita, aderindo, mordendo iscas que são lançadas. Então, eu fiquei estarecido, né? Eu que acompanhei o julgamento inteiro, que sei o que estava em jogo ali, não estava em jogo com o Aécio Neves. O que estava em jogo era a submissão do legislativo, ou, grosso modo, da classe política, a um poder não eleito, que é o poder judiciário. Era isso que estava sendo julgado ali. Não era Aécio Neves. Então, nós que sabemos disso, eu fiquei estarecido vendo o meme que viralizou ontem, com foto do Barroso, com a frasezinha dele, populista, demagógica, dizendo, ah, no Brasil, só se prende peixe pequeno, peixe grande não se prende, e virou o herói do julgamento. Eles estão tentando vender essa narrativa de que ele era o cavaleiro branco contra a corrupção. Não é nada disso, que cavaleiro branco, uma pessoa que foi advogada a vida inteira da CBF, cavaleiro contra a corrupção, da Globo, isso é uma brincadeira, aquilo é uma farsa, né? Mais uma farsa. Barroso, Barroso, o Bastos, como é o nome dele, que foi ministro de Lula, da Justiça? Tomás Bastos. Sim, Tomás Bastos. Lutou até o último suspiro dele para que o Barroso não chegasse ao STF. Exatamente. Não é? Sim, sim. Porque o Tomás Bastos, apesar das culpas do Tomás Bastos, que indicou muito cocô lá para o STF, que Lula foi muito mal orientado, mas foi aquela coisa do critério da lista, né? Que foi adotado. Exatamente. Certo? É verdade isso. O Tadeu Porto acabou de conectar aí. Tadeu, bom dia para você. Está fazendo falta lá no café ainda, meu irmão. Não tem mais desculpa não, tá? Agora ou você aparece e vai ser exonerado. Vamos lá. Então, o Barroso. Barroso é um... Ele tem um apelido aqui no cafezinho, que foi dado pelo Miguel do Rosário, que é o editor do blog. Ele é o iluminista do Projac. E essa informação, essa informação, Rômulo, que você traz para a gente, de que ele foi advogado da CBF a vida toda, certo? E também da Globo, isso só confirma a suspeita que recai sobre ele. Além disso, recentemente, ele estava no Wilson Center, que é um instituto da CIA, patrocinada pelo governo americano, para fazer a cabeça, a lavagem cerebral, daquelas pessoas que têm complexo de vira-latas e que na infância sonhavam em ver Mickey Mouse e achavam que isso era fazer uma viagem internacional. Então, Rômulo, eu acho que foi muito boa essa vitória do Senado contra o STF. Isso foi uma vitória do Senado. Por quê? Porque o Senado falou que seria uma guerra institucional. O Senado declarou. E o STF, que é acovardado mesmo, porque a gente sabe que aqueles juízes ali, eles emprestam a caneta para os Estados Unidos e para a Globo, são juízes frouxos, canalhas, que estão vendidos ao mercado. Então, tem muita chantagem também. A gente não pode ter três ministros ali, eu não vou dizer os nomes, que são vítimas frequentes de chantagem. Eles mudam o voto a cada julgamento. Então, é imprevisível, porque depende de quem faz a chantagem mais forte na véspera, qual dos lados. Então, a gente não pode perder em mente isso, não. Como você diz, não só inteligências estrangeiras influenciam, às vezes até inconscientemente, com uma captura cultural, eles são americanizados, eles querem isso como ideal. Eles acham que é bom você destruir as empresas brasileiras, para os americanos entrarem. Muitos ali realmente acreditam nisso, mas tem outros que são chantageados, claramente. Pois é. Então, eu acho que foi bom esse resultado. Então, antes de falar que o STF se acovardou, porque não pegou o moleque, Aécio Neves, é bom que você entenda o seguinte, Aécio Neves seria boi de piranha para pegar a Inglês Hoffman, Roberto Requião, Lindbergh Farias, Vanessa Graziotin e tantos outros senadores que estão resistindo e que estão colocando o debate vivo ainda. Ainda. Não é isso? Pois não, Rômulo. Eu acho que são duas coisas que a gente não pode confundir. O que você está dizendo é que o resultado do julgamento foi ótimo. Isso é inegável. Nós não estamos defendendo quem fez a decisão, quem fez a decisão, o STF. O STF, ali como nós sabemos, eles são frouxos, eles são chantageados, eles são reféns da Globo, mas o que nós estamos dizendo é que eles realmente ali foram enquadrados, entenderam que o Senado, que é o representante da soberania popular, eu estava falando ontem com pessoas, muitos vieram falar comigo, ah, mas eu concordo com o que o Barroso falou, o Aécio, não sei o que, quando é realmente alguém do PSDB, não é bonito. O que estava sendo julgado ontem não era o Aécio, eram as instituições. Nós temos que tentar, eu sei que é difícil, mas nós temos que tentar fazer um esforço de abstrair das pessoas físicas e pensar nas instituições, pensar nas décadas por vir. a gente tem que parar com essa mania de querer dar jeitinho e resolver no curto prazo questões que são do Estado, questões estruturais. Então, ali estava sendo decidido se havia hierarquia entre os poderes, se o judiciário ia se colocar como um poder moderador acima dos outros dois, capaz de afastar uma pessoa que foi eleita pela soberania popular. É claro que não, não pode. Exatamente. O STF não recebeu voto do povo para definir o futuro da nação, como está fazendo. O STF liberou um trilhão de isenção de imposto agora para as empresas de petróleo. Enquanto isso, eles ficam fazendo esse teatro canalha para dispersar, certo? Chamando atenção de... com esse debate improdutivo se Aécio fica ou não fica. Deixa Aécio aí. Desmoraliza o Senado que está aí, o Senado que está aí tem na sua maioria golpistas. É bom a gente saber quem protegeu a Aécio e quem votou contra a Aécio. Sim. Isso é importante. E esse é o novo debate. Certo? Exatamente. Esse é o novo debate. Atenção, a Selma Gamba está dizendo que está sem som. Você confirma aí se está sem som a transmissão ou se está tudo ok? Porque vocês ficam falando que está sem som, que está com a imagem isso, com a imagem aquilo. Eu tenho uma conexão de 100 megabytes por... 100 megabits, perdão. de upload. Então, não sei. Eu vejo todo o vídeo depois e não tem uma única falha. Está tudo ok aí no som e na imagem? Vocês podem confirmar aí para mim antes da gente... Está ok. Então, Selma, vá comprar uma internet boa, está bom? O Romulus, é isso que eu estava falando aqui antes da Selma dizer que o som não estava bom. Eles ficam dispersando, procurando... Aí agora estavam falando que o Doritos... Eu vou falar sobre esse assunto aqui daqui a pouco só porque ele merece todas as críticas mesmo. Mas ficam dando atenção ao prefeito de São Paulo, mandam invadir a casa do filho de Lula. Tudo isso, minha gente, é entretenimento. Por isso que eu não perco muito tempo comentando essas coisas aqui. É entretenimento. que você vai falar do... Aliás, foi o tema do cafeína essa semana, né? A implosão da imagem pública do... É, o balão Dória murchou. Mais ou menos isso aí. Foi o tema do cafeína. Exatamente. Mas eu acho que... Só um ponto para as pessoas pensarem, vou deixar aqui uma semente, que é o seguinte. A gente tem que também, mais uma vez, tomar cuidado para não morder isca e cair na pauta da direita. De repente, do nada, todos os veículos de direita, a Globo, lá no Zorra Total, fazendo deboche, fazendo paródia do Dória, a Folha, com a tal da pesquisa do Datafolha, e colunistas, se uniram para começar a tentar murchar a bolha do Dória. O que está por trás disso? É a disputa interna do PSDB. Então, a gente está tentando fortalecer o Alckmin. Eu concordo. Eu não estou dizendo que nós temos que... Não, não vamos ignorar. Não vamos ignorar. A questão é que a gente tem que ficar de olho porque o Alckmin está passando batido aí. Ninguém está falando dele. Olha quantos anos ele está aí. Todo mundo sabe que ele vai ser candidato e ele está escondidinho para chegar lá com uma imagem... Não está não, não está não. A blogosfera está fazendo, preparando uma linda homenagem para Alckmin. Para Alckmin. Alckmin. Vamos chamar ele de Alckmin. Não é que é uma mistura de Alckmin com Alca, que ele queria, né? É isso aí. Então, ô Romulus, eu sou muito grato a você por participar mais uma vez do programa. Hoje eu gostei muito de você ter falado sobre assuntos do Brasil, tá? Porque quando você comenta aqui, normalmente você fala sobre política internacional. Mas está tudo tão previsível na política internacional que a gente fica acertando com duas semanas de antecedência em relação à imprensa corrupta, não é? que ficou até sem graça. Por exemplo, nós falamos que não iria haver a separação da Cataluña. Não é? Não vai. E que a direita só queria mais barganha. Exatamente. Então, nós fomos os únicos que falamos. E naquele momento em que só falavam... Semanas antes. Semanas antes. Exatamente. A gente cantou a pedra. Semanas antes. Porque a gente está aqui, a gente lê, a gente lê, a gente conversa com cientista político, tá? E fica a imprensa aí comendo mosca, comendo pilha, e achando que abafa. Não abafa, não. Hoje, quem está elogiando o STF é essa esquerda panda que não quer lutar. Certo? É isso aí. É a esquerda que está falando que Barroso, Barroso, só faz barro. Eu vou repetir para você que também assistiu. Barroso é um juiz que trabalha para os interesses do mercado. Aquele que as meninas da Globo quando falam gozam. Mercado. Exatamente. Certo? Trabalha para o mercado, o cara é tão porco que ele cospe no prato que comeu. Foi formado pela UERJ, ganhou dinheiro a vida toda como professor da UERJ, apesar de não dar aula, né, Romulus? É verdade. Pois é. Eu quero saber se ele passava o salário à contribuição da Previdência dela também. Pois é. Então, o Barroso é esse, que foi formado pela UERJ que hoje luta para fechar a UERJ. é um... Você sabe, Wellington, que ele, né, ele vem com essa pregação dele contra o jeitinho brasileiro, né, falando que é como se o Brasil fosse um país de malandros, mas como se ele fosse diferente disso, né, como se ele fosse um alienígena que chegou ao Brasil. Você sabe que lá na UERJ, ele entrou no doutorado, ele deu um jeitão para entrar no doutorado da UERJ, porque ele entrou sem ter mestrado. Ele tinha um curso nos Estados Unidos que não equivale, não é reconhecido pelo MEC como mestrado. O mestrado é um requisito para entrar, mas como ele era amigo das pessoas da banca, que, lógico, eram os colegas deles professores, né, uma mão lava a outra e ele entrou no doutorado. Uma mão lava a outra? Nesse caso, uma mão lava a outra e as duas se sujam juntas, não é? Exatamente. Pois é. Olha, Rômulos, a gente teria uma vida para falar sobre esse Barroso, o homem que faz barro na justiça brasileira. Mas a gente volta para fazer uma homenagem póstuma ao STF, não é? Porque o STF já morreu. Morreu quando tirou Dilma e disse que Dilma não praticou crime, tá? Agora, acreditar que esse mesmo STF vai revogar esse impeachment é não querer lutar, é achar que é passeio no parque. Golpe, minha gente. É golpe. Os caras estão aí roubando o Brasil, roubando o petróleo, roubando os direitos dos trabalhadores. Se não for através de uma revolução, a gente vai ficar nessa merda aí. A gente vai piorar. Mas vai piorar. Eu só quero deixar mais uma semente para as pessoas pensarem. Primeiro uma coisa, a gente focou bastante no ministro Barroso nesse programa, que é o seguinte, vejam sempre, tentem ver, uma coisa é um ministro que é político. Gilmar Mendes, Lógico, ele é execrável, ele é um ministro político, ele é um ministro da direita. Mas outra coisa, o Barroso é um ministro antipolítica. Então, eu queria pedir que as pessoas ficassem atentas que todas as iniciativas contra a política e por tabela contra a democracia, contra a soberania popular, sempre são patrocinadas pelo Barroso no STF. foi ele que quis acabar com o financiamento empresarial quando o PT era governo e aí depois do golpe quis voltar com o financiamento empresarial, porque, lógico, os parceiros dele já estavam no poder novamente. É ele que é o patrono do estado de recessão na Lava Jato, o Dallagnol fala para todo mundo que o Barroso é o principal interlocutor dele no STF. E ele que estava defendendo agora a candidatura à vulsa, que é para, elege como você fala, a bancada BBB mesmo só de subcelebridade de Big Brother. Exatamente. É ele que falava de parlamentarismo, então eu quero que as pessoas fiquem atentas, porque eu sei que a gente tem esse antagonismo com Gilmar Mendes por ele ser um ministro político. O problema é que o Barroso é pior ainda, que ele é o ministro antipolítico, antindemocracia. É o ministro MBL, não é? É o ministro MBL. Pois é, olha... Por último, eu só queria deixar uma mensagem no ar para o Senado, para os senadores. Tem muitos políticos que ouvem o seu programa que é o seguinte, o Senado, lógico, essa semana ele recuperou a altivista, foi muito importante, eles deram uma mensagem clara para esses golpistas do judiciário, que a classe política não vai mais tolerar esse aviltamento da política e da democracia. Mas, a gente pode começar a cogitar um passo além, nós não podemos esquecer que de acordo com a Constituição, o Senado tem a provocativa de afastar, fazer impeachment de ministro do Supremo. já tem quatro pedidos protocolados no Senado, já tem para a Fux, já tem para a Fachin e tem para o Gilmar e para o Barroso. Bora tirar esses caras aí. Exatamente. Não é que você tirar, eu te digo uma coisa, se começar a dar só andamento para um desses, eles entram ali em dois tempos. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para os nossos amigos, principalmente para os políticos. Já que você deu uma de consultor aqui para o Senado, para os senadores, eu tenho certeza que tem assessores de senadores e até senadores assistindo o nosso programa, apesar do Facebook estar dizendo que só tem 82 pessoas, o Facebook é ridículo. Então, o que acontece é o seguinte, além de aceitar o pedido de impeachment de juízes do STF, o Senado para recuperar a imagem deve fazer o que o STF fez com Dilma, afasta Aécio e não caça os direitos políticos, porque aí o povo vai julgar Aécio. Exatamente. Olha a ideia que eu estou lhe dando, é o Roberto Requião, você que me ouve aí muito, certo? Lindbergh aí com o João Sicsu. Manda caçar o Aécio e não caçar os direitos políticos do Aécio, porque o STF fez isso com Dilma e ninguém vai poder criticar, porque só fala, não, eu usei o mesmo critério do STF com Lewandowski, o mestre de cerimônia. E aí, quem vai julgar Aécio é o povo. E aí o STF, o Senado, perdão, afasta Aécio, que é uma aclamação popular, tá? Usando o mesmo critério do STF. É muito simples. Política se faz pensando, não é com estômago, não é empolgando com o que a Globo fala. A Globo é inimiga. A primeira coisa, se você assistir um minuto da Globo, você tem um minuto de alienação na sua vida, porque eles preparam tudo para que você seja idiota. eu acho que a gente pode terminar essa conversa lembrando da regra de ouro do Brizola. Algo que eu sempre repito em artigos. O Brizola tem uma frase famosa que ele falou nos anos 80 que é o seguinte, se você que é de esquerda tiver dúvida sobre como se posicionar diante de uma questão, você segue uma regra muito simples que é a seguinte, se a Globo é a favor, você seja contra. Se a Globo é contra, você seja a favor. A Globo odiou o julgamento do STF de quarta-feira. Ela execrou, falou que foi um golpe na Lava Jato, tem impunidade. A Lava Jato, vou falar aqui, a Lava Jato é uma merda. Você que está me assistindo tem que entender isso, não tem nada de bom na Lava Jato. Não tem nada de bom na Lava Jato. A Lava Jato destruiu, inclusive, essa elite burra do Brasil que está na cadeia ou ameaçada de ser presa. A elite brasileira hoje é internacional. A elite que manda no Brasil não é brasileira. É de empresários internacionais dentro do Brasil. A Lava Jato é um terror para o Brasil. E se a Globo diz que é boa, e se a Globo diz que é boa, é ruim. Se a Globo disser que é ruim, é boa. Pronto, é isso aí, não é isso, ô Rômulo? Exatamente. Pronto, vamos lá. Terminou o tempo, estourou o tempo. Então o julgamento foi ótimo. A Globo condenou o julgamento do STF, então foi bom. Pronto, critério número um, não esqueça disso. Toda vez que a Globo disser que é ruim, é bom. Toda vez que disser que é bom, é ruim. Agora, quando ela fingir que está combatendo, como ela finge que quer tirar Temer, certo? Aí você fica atento, porque se ela está ganhando com um golpe, a única forma é legitimação, legitimar um governo. Legitimar um governo significa votar. se a Globo é contra o voto, então tudo que ela falar é para preservar isso que está aí. Minerva Silva está acordando muito tarde. Bom dia, Minerva. Então, um grande abraço, Romus. Olha a música que eu reservei aqui para a nossa conversa, ó. Do Raul. Toca Raul! Metrolinha 743. É isso. Estão caçando as nossas cabeças aí pelo Facebook. É uma censura terrível no Brasil, essa ditadura. Pois é. Pensa melhor parado. Isso aí. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perti minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrolinha 743. Essa música, Romulus, é o que estão fazendo aí. Os caçadores de cabeça estão soltos no Brasil. Estão censurando o Facebook dos blogs progressistas, nacionalistas. Estão perseguindo na justiça, estão perseguindo de todas as maneiras. O Brasil é uma ditadura, não dá para acreditar nessa justiça. O Brasil está hoje sob uma invasão norte-americana, uma invasão silenciosa, certo? Ocupada por agentes da CIA, dentro da Petrobras, dentro do BNDES, dentro do Banco do Brasil, dentro do Banco Central, dentro de tudo. E a gente precisa expulsar esses caras do Brasil. A revolução é inevitável. Lula, que é chefe de uma nação de verdade, a nação que quer o Brasil, líder de uma nação, é Lula, que tem que chamar o povo. É Lula. Porque hoje, só duas instituições no Brasil podem chamar o povo para a rua. Uma é a Rede Globo. Inquestionavelmente. Porque quem tem o monopólio da comunicação que tem, tem esse poder. Tá? E a outra instituição é a instituição Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não é mais uma pessoa. Ele é uma instituição. Lula hoje é um multiplicador de Lulas no Brasil. Somos todos realmente seguidores do pensamento de um Brasil nação. De um Brasil que tem educação, saúde, que reduz a pobreza, que tem o petróleo para o brasileiro, que tem as empresas estatais fortes. É esse o Lula. E é Lula. Lula, não dá para esperar 2018. 2018 pode não chegar. Tá bom? 2018 pode não chegar. Então, está na hora da gente promover essa revoluçãozinha. Revolução, essa palavra não pode ser vista como uma subversão. Subversão é isso que está aí. Subversão é o que está acontecendo no Brasil. Brasil. Nós votamos por um Brasil inclusivo, como está colocando aqui a Bárbara Arena. Nós não votamos por esse Brasil para 1%. Então, Romulus, grande abraço para você. Vou trocar o tema aqui. Foi um prazer em... Abraço para você, Wellington. Abraço para os ouvintes. Bom fim de semana. E vamos ficar, como você falou, mais atentos, pensando, ao invés de reagir com o fígado. É isso aí. Pensando, pensando. Grande abraço. Vou trocar o tema. Eu conversei com o Romulus Maier, que é advogado, mora na Suíça, tem conta na Suíça, limpinha e cheirosa, viu, Serra? A conta do Romulus Serra é limpa, porque ele mora lá. Tá bom? Não adianta ninguém da família pedir para entrar. Eu não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar. A minha irmã diz que tá apertada, fica falando que tá por um três. O que é que eu faça é no banheiro que eu me sinto feliz. Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e esse é o programa Cafézinho no WC que tem um compromisso com você de seis da manhã a seis e trinta. Hoje já passamos do horário pra caramba, mas tá tudo bem. Ontem não teve o programa, eu tô compensando aqui a saudade que eu sinto de você. Tá bom? E o programa vai de seis a seis e trinta, de segunda a sexta aqui no Cafezinho do Botão do Pilha, no Cafezinho do WC também. Por enquanto, todas as páginas no Facebook e depois um demand no YouTube, no Vimeo e em outras plataformas que nós temos. Em breve, nós vamos migrar. Vamos sair daqui do Facebook e vamos gerar a partir do próprio blog o Cafezinho, ocafezinho.com. Vamos passar a gerar a partir de lá em breve, menos de duas semanas talvez. e vocês não vão precisar mais acessar o Facebook para assistir ao nosso programa. Você vai direto na nossa página pra evitar esse boicote de canalha que está acontecendo aí. E lá no nosso blog, no cafezinho, ocafezinho.com, nós vamos ter chat também, vocês vão poder participar e vocês vão poder compartilhar pra o Twitter, pra onde que vocês quiserem. tá bom? O que nós não vamos aceitar é que uma plataforma norte-americana barre a nossa possibilidade de resistir a esse golpe. Vamos vencer. A gente vence todo mundo. O Orkut, eu morava em Angola na época, no Brasil, só falava em Orkut. Aliás, o Orkut só fez sucesso em três, quatro países e quase 80% do sucesso do Orkut era no Brasil. E ele morreu. O Facebook vai morrer porque vai estar censurando a gente. E a gente vai dar essa resposta. Nós somos mais de 50, olha, só de eleitores, nós somos mais de 53 milhões. Agora, você imagine hoje de pessoas que ainda não votam e que odeiam esse governo que está aí. Nós somos 97% que odeiam Temer. E nós vamos sair do Facebook. O Facebook vai minguar no Brasil. Tá certo? O Facebook vai minguar no Brasil. E você que é senador, que gosta de fazer programinha também no Facebook, deputado, político, ativista, etc., comece a pensar. Tem a plataforma VK da Rússia, que é a que é mais simpática, que a gente pode migrar para lá. E tem outras plataformas que a gente vai certamente mudar com todos os blogs. Todos os blogs vão mudar. É uma aspiração nossa e a gente vai conseguir reunir todos os blogueiros. Porque a revolução digital vai ser a primeira. A gente vai abandonar o Facebook. porque o Facebook tem que tomar vergonha na cara e vai morrer como Orkut. Certo? Vai morrer como Orkut. E aí a gente vai destruir essa porcaria no Brasil. E destruindo no Brasil, eu tenho certeza, ele vai caindo em todos os outros países, que ele tem feito a mesma coisa. Pode ter certeza. Chegou a hora da gente revolucionar. Revolução se faz com rompimento. Não é dizendo Facebook não presta e continuar usando. Eu estou falando que não presta, mas ainda preciso dele. Mas vou mudar. Vou mudar. Não vou ficar aqui dizendo vou entrar na justiça que é do Facebook. Para que o Facebook não bloqueie. Aí no próximo ano é ano de eleição, eles fazem isso e a gente não tem plataforma, não tem ano de eleição ou não. Se não tiver eleição no próximo ano, vai ser um ano ainda mais importante para o ativismo digital. Para denunciar a ditadura. Tá? Então, o Facebook é dos Estados Unidos que está roubando o Brasil e ele não quer que a gente tenha. Eu tinha aqui 800 pessoas, 600 pessoas, depois foi caindo para 400 pessoas, 300 pessoas, agora está com 75 pessoas no live. Não é? E só o cafezinho tem mais de um milhão de acessos. Como é que eu posso ter só esse acesso? Não é? Então, é ridículo o que está acontecendo com o Facebook. Vamos barrar. Eu até fugi um pouco dos temas, mas eu vou falar sobre tudo. vou falar rapidinho aqui. Estão dizendo aí que o Temer vai fazer uma operação no coração. Um amigo meu tinha dito que era nos olhos e não é, no coração. Essa coisa de Temer dizer que vai operar o coração, isso é plano de fuga. É plano de fuga, é um truque antigo, o cara finge que está doente para não ser preso e se afasta sem ter sido expulso. Porque já está na cara e o povo já entendeu que o fora Temer é bandeira da Globo para tirar Temer e botar outro ventríloco, boneco de ventríloco da Globo. Tá? Então, não adianta tirar Temer e botar Maia. Não adianta. Certo? Não adianta. Então, se Temer está doente, a gente vai fazer uma oração para que ele morra logo, né? Rápido. Porque é isso que ele merece. Depois de estar matando pessoas, Temer mata pessoas diariamente, então ele é um perigoso no poder. Então, não vou ficar aqui dando uma de puritano, não sei o quê. Morre logo essa miséria. Certo? Mas a gente sabe que é mentira, porque um canalha, cagão, como Temer, ele tem medo de sair da presidência para a cadeia. Porque é ladrão, canalha, lesa pátria e nós vamos julgar crime lesa pátria no Brasil. Então, Barroso se cuide, não é? Moro se cuide, Temer, essa galera toda tem que se cuidar. Crime lesa pátria tem que ser pauta de qualquer político que assuma o poder no Brasil, porque vai ser eleito. Duvido que essa direita só se for roubando, for manipulando urna e etc. Mas com 3%, porque são 3 votos dos irmãos Marinho que concentram a riqueza, cada um tem 1%, que aprovam Temer, 97% dos brasileiros rejeitando, eu quero ver qual vai ser o argumento além de compra de voto e manipulação de urnas para eleger alguém dessa bancada deles aí. Não é verdade? Então Temer está fingindo que está doente do coração para sair como doente. Temer, você não está doente, você é o câncer. Você é a metástase da Globo. O verdadeiro câncer é a Globo. Mas você é uma dessas células cancerígenas que saiu da Globo. Então Temer, você não está doente, você é a doença. Entendeu, Temer? Mas se você estivesse doente, eu iria aqui fazer uma super oração para livrar da dor e você partir rápido para não sofrer. Era a única coisa que serviria. Certo? Ah, Wellington, você está desejando a morte. Não, eu estou defendendo a vida. Temer mata pessoas de fome, pessoas estão se suicidando, eu estou vendo pais de família em desespero, eu estou vendo pessoas desesperadas sem futuro. O jovem não tem futuro no Brasil. O câncer é a Globo e a metástase é Temer, é Maia, é o SDF, é Moro. Entendeu agora o que é que eu estou falando? Então eu não estou aqui desejando que alguém morra. Eu estou desejando que eles parem de matar. O holocausto já está em curso. O holocausto dos pobres já está em curso. Vamos começar a entender que não dá para falar que é golpe e querer ser bonzinho e querer que as instituições funcionem. O judiciário está falido, a política está falida, a Polícia Federal da delegada Macarena, não é aquela salva-vida de Aquários, com todo respeito às baixinhas que me assistem, mas ela merece essa crítica retrógrada, nada politicamente correta, é politicamente incorreta até, eu sei disso, mas para sacanear com essas pessoas, eu uso mesmo o que eles usaram contra a Dilma, usaram contra todo mundo, eu deixo sacanear porque o universo deles é esse, eu falo a linguagem dela, da delegada Macarena, que matou o reitor da Universidade de Santa Catarina. Essa polícia, agora tem gente boa em todas as instituições e nós vamos resgatar as instituições. O combate à corrupção não era para punir a Odebrecht, a OAS, era para punir quem era corrupto, mas Moro nunca quis combater corrupção, ele queria botar uma equipe de corruptos no poder que ele está mantendo, Cunha não abriu a boca para falar o que ele sabe e manda no Brasil, e tem gente que diz que ele nem está preso. Tem um amigo meu que é policial que jura de pé junto que me fala que Cunha não está preso, ele até falou faça um desafio, peça uma foto de Cunha preso. Não tem. Cunha nem está preso. Cunha está arrotando o roubo. Certo? Então, eu vou acreditar a instituição é ou a revolução ou nada, minha gente. Ou revolução ou nada. Não adianta, ah, vamos fazer uma greve para a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai passar. Sabe por quê? Porque não é com protesto em rua que isso vai acontecer. Ou vai para a rua para invadir Brasília, todo mundo, e tirar aqueles caras e falar assim, a Constituição vai ser reescrita hoje, e aí Igreja Evangélica representa quantos por cento dos religiosos do Brasil X por cento? Então, vai ter X por cento do voto, vai ter que ser como na Venezuela, proporcional. Como é que pode a bancada rural ter aquela quantidade de deputado? Como é que pode isso? Como é que pode o evangélico estar dominando uma bancada se a Igreja Católica é a maior igreja no Brasil ainda? como é que pode um país que tem mais de 20% de pessoas declarando que são ateias e como é que se diz não ter representação nenhuma? Não tem representação de ateu no Brasil? Não é a verdade? 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 Eu estou errado? Eu não estou errado. Eu não estou errado. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Nós estamos caminhando para uma situação incontornável. Eles construíram um cenário para o caos o embaixador norte-americano. Ele é especialista em caos. Eu não vou cansar, aliás, de falar isso para vocês. Ele é especialista em caos social. E ele está no Brasil para isso. Tássia Camargo acabou de entrar. Um grande abraço, Tássia, em Lisboa, acompanhando a gente. Beijão, Tássia. Não dá para a gente ficar aqui brincando de que foi golpe quando o golpe é real. O Brasil está sendo destruído. O Brasil está sendo destruído. Então, eu não estou desejando que Temer morra, eu estou desejando que Temer pare de matar. Entendeu agora? É isso. Só isso que eu estou desejando. Se ele está dizendo que está doente para se afastar do cargo, para não ser preso, vamos lutar para que ele seja punido de alguma maneira. Caçar os bens dele, devolver o que ele roubou do Brasil, referendo o revolgatório, um cara que entrou com golpe, um cara que não tem legitimidade, está promovendo um arraso no Brasil. Tem que ser. Revolução, como a Zilda está colocando aqui, é o único caminho. Não tem outro caminho. Mas a revolução é com Lula chamando. Ciro Gomes, ao invés de perder tempo falando mal de Lula, chama os seus eleitores, os seus simpatizantes para uma revolução. Aquele pessoal do PSOL, que é o PSTU de Ipanema, que adora falar de autoreflexão da esquerda. A direita aí totalmente perdida em relação à opinião pública e o pessoal do PSOL vem com essa conversa mole de autoreflexão, autocrítica da esquerda. Vai procurar o que fazer? Quinta coluna. Vai parar tudo para se trancar numa bolha e fazer reflexão de quê? Reflexão política se faz em andamento, é um processo evolutivo. Você olha o erro do adversário e ataca o adversário, olha o acerto dele e tenta melhorar através de uma proposta ainda melhor do que a dele. É assim, é isso que é reflexão, autoreflexão e autocrítica. Não existe parar e ir para um consultório, chamar o Luiz Cláudio, nosso psicanalista aqui, para curar a esquerda. Quem está doente é a direita, que está matando gente. A esquerda está doente sabe de quê? De dor, de golpe. Então, pessoal, chama para a rua para acabar com o golpe, para fechar a Globo. Vamos democratizar a comunicação social, tá? Ao invés de ficar aí debatendo MBL, se Alexandre Frota é isso e aquilo. vamos debater o Brasil ao invés de ficar acreditando que o STF vai anular alguma coisa, vamos promover uma marcha dos golpeados, a marcha dos golpeados para ir para Brasília dar o contra-golpe nesses canalhas. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Vocês estão esperando o quê? Você acha que esse exército aí que não tem nem munição? Esse exército aí não tem munição para dois dias de guerra. Eles vão aguentar 200 milhões de brasileiros que estão com fome e desesperados sem futuro? Não vão, não. Não tem arma para isso. E tem soldado, tem tenente, tem sargento dentro das forças armadas que estão revoltados porque o irmão está desempregado, a esposa está desempregada. Esses caras não têm força. só o alto escalão do exército que está levando vantagem com o golpe, aumentando aposentadoria, privilégio, etc. Essa revolução tem que ser agora, reforma do judiciário, da comunicação social, uma nova Forças Armadas nacionalista, ao invés de ficar batendo continência para os Estados Unidos, entregando alcântara, floresta amazônica. Vamos trabalhar para o Brasil? Certo? Estão esperando o quê? que Lula volte com aquele discurso de que o povo tinha três refeições por dia. O povo tinha três refeições por dia. O povo viajava de avião. O pobre não sei o quê. Isso não é discurso mais não. Lula já mudou. Lula agora está falando de nacionalismo e é esse o discurso. E quando você entra no nacionalismo, você não tem outro caminho. Ou você persegue os entreguistas e pune por crime e lesa pátria. Isso o nome disso é revolução. Ou a gente vai ser escravo. Ou muita gente vai se matar como está se matando. Eu estourei o tempo mesmo. Já falei mais de uma hora hoje. Mas eu acho que depois de um feriado, para muita gente que enforcou essa dura realidade do que eu estou falando, é indispensável. Certo? Nós temos políticos. Nós temos políticos sérios. nós temos policiais federais sérios. Nós temos militares sérios. Nós temos médicos, dentistas, engenheiros. Nós temos professores, cientistas de todas as áreas. Temos um povo que pagava as contas em dia. Temos um povo que era o mais feliz do planeta até pouco tempo atrás. Vamos resgatar isso e trazer o Brasil. Quero o meu Brasil de volta. Certo? É isso que a gente tem que lançar. Como disse o Miguel do Rosário, é a Revolução Morena. É o Brasil da miscigenação do preto, branco, amarelo, todo mundo que está sendo massacrado no Holocausto. O golpe é um golpe financeiro. A elite brasileira está concentrando ainda mais a riqueza. É um golpe da elite contra o povo. É o Holocausto dos pobres. É isso que está acontecendo no Brasil. E é isso que a gente tem que combater. O Brasil, como está dizendo aqui a Driberzerra, é um país rico. O Brasil tem tudo. Vamos criar Nióbio Brás, o Nióbio brasileiro. A gente destrói a Bolsa de Valores em um dia. Vamos decretar moratória dos bancos. Nada de pagar juros a bancos. Trabalhar 500 bilhões para banco e o brasileiro morrendo de fome. Como é que pode isso? Vamos decretar. Revolução se faz com atitude. Aí eu vi, eu admiro muito, inclusive eu lutei para que ele estivesse em Amsterdã, Breno Altman, do Opera Mundi. fantástico jornalista, foi vítima de uma perseguição canalha da Lava Jato também. Mas um post do Breno Altman dizendo que a invasão da polícia na casa do filho de Lula era um afronto à democracia. Que democracia, cara pálida? Que democracia? É entretenimento falar mal de Lula, estava dando ibope a Lula, agora estão querendo pegar os filhos para despessar, porque falar de Lula já não estava dando, é propaganda o tempo todo. É entretenimento enquanto estão destruindo o Brasil. É uma destruição do Brasil, não acredite em nada mais além do roubo do petróleo e destruição do Estado Social. Essa é a realidade que a gente tem que combater, minha gente. Essa é a realidade que a gente tem que... O Brasil está invadido pelos Estados Unidos. Tem a gente da CIA dentro das Forças Armadas, dentro da Petrobras, dentro de tudo que é canto. o Facebook está trabalhando para destruir a nossa única voz. Isso é golpe, vamos migrar de plataforma, todo mundo. Vamos dar uma banana para o Facebook, é assim que se faz revolução. Vamos começar com a revolução digital. E os blogueiros têm que dar esse exemplo. Todo mundo encerrar a conta no Facebook e abrir conta no VK ou em outro que nos respeite. É isso que a gente tem que fazer para transformar o Facebook em Orkut. Revolução se faz com rompimento, não é com pedido de piedade, não, porque quem dá golpe não tem piedade. Ou vocês aprendem que quem bate não cansa de bater, ou vocês nunca vão entender que um dia vocês vão cansar de apanhar. é isso. Revolução se faz com rompimento. A blogosfera tem que dar esse exemplo. Vamos fazer uma chamada Paulo Henrique Amorim, Miguel do Rosário, Leonardo Estopa, eu, o Leonardo Artucci, Nassif, Fernando Brito, vamos fazer aí o We Are The World, vamos fazer o nosso USA For Brasil, vamos fazer. Todo mundo saindo do Facebook e indo para o VK, é isso, revolução é isso, chamar o povo para o debate. Se a gente faz a revolução digital agora, nesse momento, antes de 2018, a gente destrói uma estratégia deles, que era de minar o nosso alcance num ano decisivo, que não vai ter eleição e que a gente vai ser mais importante, porque vai decretar o golpe, ou então um ano em que a gente vai ser importante, porque vai ter eleição. Não podemos ter o Facebook, o YouTube como plataforma. Eu estou vendo o blogueiro aí celebrando medalhinha do YouTube e fica criticando porque Moro recebe prêmio da Veja e da Globo. Medalhinha do YouTube é merda, não vale nada, isso é para lhe enganar. medalhinha do YouTube não vale nada. Sabe por quê? Porque amanhã ele disse que você só tem 10 pessoas lhe assistindo. É isso que está acontecendo. São plataformas norte-americanas. Revolução se faz com rompimento, essa é a mensagem. E se Temer está doente, que parta rápido para não sofrer. Tá bom? Agora vamos lá ao último tema de hoje. E esse eu vou falar bem rapidinho porque ele não merece muito nossa atenção. O prefeito de São Paulo ele está querendo dar ração feita com a gororoba, como a gente diz lá no Nordeste, de alimentos que estão prestes a vencer. Quem é o porco? É quem faz uma, quem quer oferecer uma ração? ou quem por fome recebe uma ração para se alimentar? O porco é Dória. Certo? O porco é Dória. Esse prefeito e canalha que queria transformar em atração turística a fome do Nordeste quando ele esteve à frente do turismo do Brasil, da agência de turismo brasileira. em Bratur. Então, Dória não é político, não é administrador, ele é um fascista. E fascista não merece muito tempo, não. Que você, Dória, pague muito caro por tudo isso que você está fazendo. Certo? debochar. Debochar da fome. Distribuir ração, comida que está sendo estragada. Isso é, não é nem desumano, Rosângela. Não é desumano, não. Isso é porco. É um primeiro caso em que o porco oferece a ração. O porco é você, Dória. Tá bom? E aí, a gente vai encerrar o programa dando descarga. Vamos dar descarga em Barroso, o homem que só faz barro no STF, que está fingindo que está preocupado porque a S.U. não foi caçado, que ele queria caçar Lindbergh. Todo mundo aqui é Barroso e aqui é Dória. A descarga vai para essa galera. E para o Facebook. Pronto. Desceu. Desceu. Eu sou Wellington Calazans, falei ao vivo para você um tempão hoje, uma hora de programa. Tá? Ontem foi o dia das crianças no Brasil. Não temos nada a comemorar. as crianças estão abandonadas, não tem futuro. Não é dando um presentinho que você diz que ama seu filho. É lutando. Lutando para que o futuro do seu filho seja melhor. Tá bom? Um grande abraço para você. Bom fim de semana. E lembre-se, nós já ganhamos, nós já vencemos, porque nós estamos no lado certo da história. Temos alternativas. Vamos promover primeiro a revolução digital, depois a revolução morena. A revolução desse povo que é uma mistura de povos. Tá bom? Bom fim de semana para você. Segunda-feira estarei de volta ainda no Facebook, mas em breve na própria página do Cafezinho. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau. Tchau.